Hum, vamos para mais um vídeo quem nunca, quem nunca maltratou um fã, um admirador, um amigo, alguém que te quer muito bem. Pois é, nesse vídeo a gente trouxe algumas histórias e também alguns famosos do Brasil e do mundo que já maltrataram, humilharam, detonaram seus próprios fãs. Então fica aí, curte, comenta, compartilha, bloco social começando. Oi gente, tudo bom? Já curtiu? Já apertou no sininho? Valeu. Olha só, nesse vídeo eu vou te contar 20 histórias de famosos do Brasil e do mundo que já tiveram desentendimentos, humilharam ou maltrataram sem querer os seus fãs. Pois é, vamos começar por Adriana Calcanhoto, cantora, compositora, um dos maiores nomes da MPB. Segundo seus próprios fãs das redes sociais, eles são super chateados com a cantora, a famosa, proíbe que eles levem celulares para seus shows. Pois é, é maltratar. Aline Barros parece esquecer que ela é uma cristã e admirada por todos, católicos ou evangélicos. Ela saiu com essa, e lá vamos nós para São Luís, essa cidade que hoje será impactada pela presença de Jesus. Ou bênção, como é maravilhoso poder louvar a Deus. Quero dizer mais, para nós, filhos de Deus, não existe quarta-feira de cinzas, mas sim quarta-feira de fogo. Então venha com muita alegria no seu coração celebrar em nome de Jesus. Pois é, Aline Barros parece não reconhecer os seus fãs e outras religiões, como os católicos. Será que eles não são filhos de Deus? Isso não é maltratar um fã? Bom, Ana Paula Valadão parece que não quer contato com fãs gays. Bom, em 2017, ela chegou a associar aos gays o início, o surgimento da Hades, do vírus HIV no mundo. Segundo ela, era um castigo de Deus para os gays. Pois é, ela sempre foi admirada não só entre os evangélicos, mas entre os gays e muitas pessoas de outras religiões. Será que gays não devem ouvir os Valadão? Por que os Valadão? Porque André, irmão da Ana Paula, saiu com essa. Igreja não é para gay, vá para um clube gay. Pois é, muitos gays que querem frequentar igrejas católicas, evangélicas, pelo menos para o André Valadão, esse não é o lugar deles. Muita gente comentou na época, quando se tornou uma polêmica, que ele estava expulsando os gays das igrejas, os gays cristãos. E aí, concorda com o Valadão? Sim ou não? Ariana Grande é uma das cantoras mais amadas, admiradas e tolatradas pelos Estados Unidos. Bom, ela foi flagrada dizendo a seguinte frase. Eu odeio os americanos, eu odeio o seu país. Como assim? Pode ou não pode odiar aqueles que mais te amam? Pois é, ela foi flagrada dizendo isso mesmo e foi a público dizer que estava se referindo aos americanos gostarem tanto de gordura e engordarem tanto e não se incomodarem com isso. Avril Lavigne também se envolveu em polêmicas com os fãs. Em um show Meet & Greet aqui no Brasil, que é um show bem intimista, onde as pessoas pagam muito, mas muito caro para ver seus ídolos. Bom, ela exigiu ou teria exigido que os fãs não a tocassem durante a apresentação. Bom, ela estaria ali no palco para poucas pessoas, mas ninguém poderia tocá-la. Isso gerou muita polêmica, muita confusão e muita gente detonou a cantora. Quem fez algo parecido com isso, mas poderia tocar e poderia tirar foto, foi o cantor Belo, que em 2017 chegou a cobrar nada mais, nada menos que 600 reais por um ingresso para cada fã. E que esses fãs teriam direito a uma foto por 600 reais com seu ídolo, o pagodeiro. Quero saber de você, você pagaria 600 reais para tirar uma foto com seu ídolo? Sim? Não? Britney Spears também se envolveu em confusões. Bom, ela chegou a cobrar 12 mil reais, cerca de 2.500 dólares, por um show Meet & Greet. Esse show intimista, mas nenhum fã poderia tirar fotos e nem poderia tocar na cantora. Ela estaria ali cantando nesse show intimista para poucas pessoas, mas ninguém poderia tirar foto nem tocá-la. E aí, você pagaria 12 mil reais? Bom, já com o sertanejo Bruno, Bruno do Bem, da dupla Bruno e Marrone, a humilhação não foi com qualquer um fã ou qualquer um amigo. Durante uma live em 2020, ele humilhou ninguém menos do que o seu próprio companheiro de dupla, o Marrone. Bom, vários sertanejos que participaram também da live, tentaram pedir para ele, pô, menos. Ele pediu desculpas depois, mas pegou super mal. Humilharam o amigo para o Brasil inteiro ver que chato. Já o ator Christian Bale, o Batman, talvez um dos melhores Batmans da história do cinema, chegou a ser preso, agredindo a própria mãe e a irmã nos Estados Unidos. Bom, segundo relata a imprensa americana, ele já maltratou a equipe de trabalho, já maltratou os diretores, não gosta de ter fotos nem de dar autógrafos aos fãs, mas continua sendo um grande talento. Eu que não vou me arriscar a pedir um autógrafo para ele. E você? Bom, Cláudia Leite tira sempre fotos com os fãs, sempre que está pelo Brasil, curtindo seus shows, suas viagens, mas ela já foi flagrada em 2015 e 2017 em Recife e Natal, se recusando a tirar fotos e abraçar alguns fãs. Segundo ela, em vídeos que podem ser vistos pela internet, ela diz hoje nem toque, nem beijo. Bom, pode ou não pode? O Eduardo Costa, cantor sertanejo, super querido, mineiro, foi até Brumadinho, em Minas Gerais, após um desastre de anos atrás, para tentar fazer uma live de lá. Mas após sobrevoar a cidade, ele saiu com essa. Brumadinho cheira a morte. Pois é, muitos fãs dele moram na cidade, ele é mineiro, pegou super mal até o prefeito da cidade saiu para detonar o sertanejo. Ele pediu desculpas, mas muita gente não esquece essa. Jô Soares, apresentador, um dos melhores entrevistadores da história do Brasil. Bom, segundo muita gente, ele detestava chegar cedo durante as gravações dos seus programas no SBT e na Globo. Ele não gostava de tirar fotos com os seus fãs, com as pessoas que saíam de casa e iam lá para as gravações dos seus programas. O Jô Soares da TV Globo e o Jô Soares 11 e meia do SBT. Pode ou não pode? Já em 2012, muita gente ficou chateada com a Joelma, então Banda Calypso, por uma seguinte comparação. É que a cantora teria comparado os gays a drogados, tudo por conta da religião. Bom, parece que Joelma, se foi verdade, teria esquecido que boa parte dos seus fãs, na época, eram gays. E hoje, bom, a cantora já falou sobre o assunto e segundo ela é mentira, mas com Justin Bieber acontece uma coisa parecida. Ele tem um público LGBT, um público de forma geral muito grande no Canadá, nos Estados Unidos e em boa parte do mundo. Mas ele já foi flagrado cuspindo fãs, chamando o fã de baleia, negando-se a dar autógrafos e tirar fotos. E também, para piorar essa história, o rapaz é famosíssimo por atrasar o início dos seus shows. E aí, me diga se isso não é maltratar um fã? Com Madonna, a rainha do pop, a história é diferente. Durante um show em 2012, ela chamou uma fã ao palco. Lá, a fã poderia cantar uma de suas músicas, mas ninguém sabe o que aconteceu. A fã não sabia cantar nada. E aí, a rainha do pop se chateou geral e desceu a lenha, disse o que queria. Como assim? Como é que você sobe no meu palco e não sabe cantar nenhuma música minha? Chegamos ao estranho caso do MC Gui, um artista que acaba com a própria carreira. Anos atrás, ele usou o Instagram para humilhar uma menina que poderia ser uma de suas fãs e que estava lá nos Estados Unidos próximo dele. Muitos fãs, muita gente aqui no Brasil detonou o artista. Hoje em dia, ele não é visto em palcos. É visto em cassino clandestino ou furando a quarentena em Praia Paulista. Como ser fã? Me explica. Já o príncipe Harry, bom, surpreendeu todo mundo durante uma visita na Austrália. Várias pessoas se aproximaram do príncipe para pedir uma foto, uma selfie. E ele pediu a todo mundo que superassem isso. Que ele entendia que eles eram jovens, mas essa coisa de selfies, segundo o príncipe, não é legal. E ele se recusou a tirar selfie com todos. Isso mesmo. Todos os seus fãs, todos os seus súditos que estavam lá. Silvio Santos, um dos maiores apresentadores da história do Brasil, bom, já chamou o Preta Gil de gordinha, já chamou o Pablo Vittar de bicha e disse que tinha tesão por Cláudia Leite. E aí, pode ou não pode? Será que isso é humilhar os seus próprios fãs? Porque todo mundo admira Silvio Santos aqui no Brasil. É humilhação ou não é? Eu deixo para vocês comentarem aqui embaixo. Está complicado. Vamos lá. Para encerrar, tem o Tyler James Williams. Muita gente lembra dele do Cris. Todo mundo odeia o Cris. Pois é, os brasileiros adoram invadir a rede social do artista e postarem lá frases do seriado em português. E ele já pediu várias vezes, já bloqueou vários brasileiros, já detonou os fãs do Brasil, já rendeu até comercial. Mas ele pede, ó, não vá me seguir no Instagram para tentar colocar essas frases. E aí, gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha. Você conhece outro artista que também já humilhou um fã? Põe o link aqui embaixo que a gente vai fazer a parte 2. Curte, comenta, compartilha. Bloco social.